O Pará é muito grande. Quem mora em Redenção, muitas vezes não sabe o que acontece em Itaituba. Quem está em Monte Alegre, talvez não saiba o que ocorre em Medicilândia. Tem candidato que se aproveita disso para tentar enganar o eleitor. A candidata Ana Júlia disse na televisão que inaugurou e botou para funcionar uma fábrica de chocolate em Medicilândia. Veja. Conseguimos fazer com que a primeira fábrica de chocolate do Pará fosse inaugurada agora, sábado em Medicilândia. Veja mais uma vez. Conseguimos fazer com que a primeira fábrica de chocolate do Pará fosse inaugurada agora, sábado em Medicilândia. Agora veja a realidade. Essa aqui é a placa de inauguração da fábrica de chocolate de Medicilândia. A data é 27 de dezembro de 2008. Agora, como você pode observar, está sem energia. A energia ainda não foi ligada. Como é que uma fábrica pode funcionar sem energia? Eu realmente, eu não vi funcionar. Então sempre o produtor, ele é sempre usado. Na verdade, eles estão só falando uma mentira, né? Estão mentindo para o pessoal. Por enquanto, está só no papel, só na conversa. Vocês viram. Essa não é a primeira vez. E com certeza não vai ser a última que a candidata Ana Júlia mente no programa dela, tentando enganar a gente. Imagine inaugurar uma fábrica de chocolate duas vezes e depois a gente descobre que a fábrica não tem energia e nem equipamento para funcionar. E que só foi pintada por causa da campanha. Lembra do hospital de Pichuna do Pará? Ela disse que estava em obras, mas quando estava nada. Todo o Pará logo descobriu que era só uma pedra. Inauguraram uma pedra ali, que eu não sei se pedra vale alguma coisa. Dá para levar a sério quem engana tanto? Agora Ana Júlia tenta jogar diaristas contra o Jatém. Você lembra do programa diarista da Rede Globo, né? Todo mundo adorava. Ninguém via preconceito ali. E não via porque não tinha mesmo. Olha, isso é desespero de quem sabe que essa mentirada toda vai acabar. E que a verdade vai vencer. Jatene Governador, 45. Com o Jatene é dito e feito. No governo dele, o Jatene trabalhou muito pelas mulheres. O Jatene fez cinco hospitais regionais. E todos eles com UTI pediátrica e neonatal. O Jatene fez da Santa Casa um hospital amigo da criança. Lembra do Mãe Canguru e do Cantinho e do Peito? Ele fez o Começar de Novo, que atendeu mais de 17 mil mulheres. Fez o Presença Viva, que levou atendimento a mais de um milhão e meio de pessoas em todo o Pará. No governo, o Jatene trabalhou pelas mulheres e com as mulheres. O secretariado dele era formado em grande parte por mulheres. Sem falar nas milhares de servidoras públicas que ajudaram o Jatene a fazer o Pará crescer. Com o Jatene, a mulher terá uma verdadeira rede de proteção. Programa Profissão Mulher, um centro de treinamento oferecendo cursos grátis para quem quer aprender uma profissão. Atendimento prioritário no Banco do Cidadão, no Cheque Moradia e na Casa do Trabalhador, para mulheres com mais de 40 anos e filhos portadores de deficiência. Saúde da Mulher, mais exames pré-natal, aleitamento materno e prevenção do câncer de mama e do cólon do útero. Novos núcleos da Defensoria Pública em todas as regiões. Crédito e capacitação para as mulheres da área rural. O povo de Altamira faz uma grande onda amarela que brilha para receber serra, jatene e flecha. Uma carreata gigante reuniu mais de mil carros e duas mil motos pelas ruas da cidade. Uma multidão de mais de 20 mil pessoas foi ver e ouvir as propostas de Serra e Jatene para fazer o Pará crescer de novo. Que assim como a nossa campanha está sendo construída com muitas mãos e muitos corações, e aqui tem um pedaço dessa força que está construindo a nossa campanha. Que na verdade o nosso partido sempre venceu as eleições dessa região e vai vencer de novo. O Jatene é uma combinação privilegiada de afeto de coração com a razão. Uma coisa adicional que eu peço a Deus é ter a minha presidência e o Jatene no governo do Pará. Porque nós vamos fazer muito pelo Pará. Volte o Jatene, 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 Jatene com o povo.